O morador de Embuia, Edevaldo Rogério Wagner, faturou no último domingo, dia 19, 22 mil reais na Trimania Cap. E nessa semana, ele recebeu o prêmio. Ah, já tem um monte de ideia, ideia é o que não falta, né? Mas a gente, uma hora pensa em quitar o carro, outra hora pensa em dar uma ajudada na casa, outra hora é fazer uma coisa, outra, né? Mas depois a gente vai ver com a família, com quem quiser melhor. Valeu a pena acreditar na Trimania, né? Não, sempre vale a pena, em tudo que a gente acredita, em qualquer coisa que a gente acredita, sempre vale a pena. Não só a Trimania, até na vida pessoal da gente, é importante sempre acreditar. E sempre fazer o bem que a gente dá com uma mão e Deus retorna com a gente com as duas. E você trabalha com quem? Eu trabalho de transporte de pacientes da Secretaria Municipal da Saúde de Embuia. E esporadicamente eu faço vídeos de casamento. E onde eu comprei é um amigo meu, Hernani Ross, de Ibirama, que trabalha com fotografias. Ah, um amigo, um parceiro de trabalho, um cara merecedor do prêmio, realmente. A gente se conhece há mais de 20 anos, a gente é parceiro de trabalho também. Ou seja, ter fé, comprar aqui na Fotocenter que dá sorte. Com certeza, aqui agora é o pé quente da cidade. Neste domingo tem um novo sorteio. São 10 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio. E 300 mil reais no quarto. E ainda tem 30 supergiros premiados no valor de mil reais. Comprando o Trimania Cap, cedendo o direito de resgate, os participantes ajudam o Hospital Santo Antônio. O Edevaldo vai continuar participando. Vou continuar participando e dizer para as pessoas, né, que talvez, né, pense assim, ah, vou comprar por comprar, não. Tem que comprar e acreditar que uma hora vai dar certo e Deus vai fazer chover na sua horta também. Tchau.